Ford Farline 1964, carro na carroceria Sedan, quatro portas, veículo totalmente operacional e com excelente estrutura, motor 302, revisado, caixa automática com acionamento no assoalho, volante em assinóxido de acarandar. O carro apresenta sem as forrações de porta, pois estava em processo de restauração, mas estão todas aqui, forrações, volante original que acompanha o carro e um conjunto de livros e manuais de manutenção. Carro à venda na Gustavo Brasil, telefone 319-8836-9733. É uma oportunidade para quem busca um clássico muito bem conservado, estruturado, sem podres e sem indícios de grandes trabalhos. Então, o carro que rodou pouco se encontra com quatro rodas originais, originais não, perdão, quatro rodas novas, acessório moderno, né? E quatro pneus novos, interessados, é só chamar 319-8836-9733. Vocês já estão chamar 319-8836. E aí O que é isso?